Tem deixado adolescentes tristes, angustiados, muitas vezes experimentando uma raiva muito intensa. Por que muitos têm dificuldade de entender o não? Como explicar essa postura? Nós convidamos o psicólogo Daniel Vieira, que está aqui com a gente hoje. Daniel, obrigado mais uma vez. Obrigado, prazer é meu estar aqui com você. Prazer é meu. A gente tem visto muito isso, não tem? Assim, adolescentes me parecem com muita dificuldade de entender o não, de entender a hierarquia, não é? Exatamente, hoje é um dos casos mais procurados, inclusive pra atendimentos psiquiátricos. Nós temos aí várias classificações possíveis de entender esse transtorno. Nós temos, por exemplo, o TOD, que é o transtorno desafiador, opositor, opositivo, no qual a criança, o adolescente, vai ter essa dificuldade em relação à flexibilidade cognitiva que o não possibilita. Então, quando ele escuta o não, a rigidez é tanta nessa habilidade de flexibilizar cognitivamente aquela situação, que a resposta aí é uma agressividade, não consegue estabelecer um contato adequado, conexão com adultos. E essa coisa vai ganhando dimensões bem preocupantes também. Isso tem a ver com a educação ou é um comportamento de uma geração? Olha, acredito que podemos pensar nas duas situações, principalmente porque o desenvolvimento infantil, ele é provocado. Então, a gente tem que ensinar a criança a amar, a respeitar, a ser grato. Isso não surge de uma maneira espontânea no indivíduo. E assim, eu sempre falo para os pais dos meus pacientes que o maior presente que eles podem dar para os filhos é estabelecer limites mesmo, para criar condições, inclusive neurológicas, de suportar um não, uma frustração, entender de normas sociais, entender que aquilo não cabe naquele lugar, naquele momento. E nós estamos numa geração muito permissiva também, né? E isso, a partir de... Eu não sou mãe, por isso que eu te pergunto isso. A partir de quando? Desde que a criança, sei lá, 3 anos, 4 anos, estabelecer esses limites para que ela já possa entender? Acredito que sim, né? A gente tem aí uma necessidade de provocar esse desenvolvimento. Então, assim, até os 6 anos de idade, a criança já tem que estar com isso mais ou menos amadurecido, né? Essa condição. É claro que você não vai exigir de uma criança de 2, 3 anos, mas não que você não possa provocá-la também a se planejar, a se organizar, a se conter, a regular suas próprias emoções. Enquanto isso não acontece, não é desenvolvido neurologicamente pela criança, o pai, a mãe, os avós, faz esse papel, esse cuidado de ajudar a criança a estabelecer seus próprios limites, de se autorregular, de se conter, de cuidar das suas próprias emoções. Porque muitas vezes a gente tem uma questão que é isso aqui, ó. E claro que a geração, né? Tá aqui no celular, nos joguinhos, nas conversas e às vezes há regras. Olha, você vai usar o celular de tal hora a tal hora, depois você vai brincar, você vai ler, você vai fazer as tarefas de casa. E por que que isso aqui interfere muitas vezes até nessa conexão, né? Nesta boa convivência? Essa tecnologia, né? Que é o celular, ela é criada de uma maneira, né? Ela é pensada para que a criança produza excessos, né? Assim, de prazer, né? Por exemplo, dopamina, quando usa, né? E aí, nada, nada no mundo, né? Assim, nada de outras atividades vai ser tão potente em viciar essa criança mesmo em telas, nesse momento, né? De estar junto, né? De estar utilizando esse aparelho, porque nada no mundo é tão potente, né? Para produzir tanta vício nessa criança, né? Então, e é deliberado, né? Isso é... Então, assim, quanto a criança, mais tempo vai ficando, mais tempo ela vai necessitando. E ele é criado para isso, os jogos são feitos para isso, né? Para que tenha essa capacidade de realmente jorrar dopamina, né? No cérebro dessa criança e ela ficar, né? Extremamente dependente dessa tela. E quando se retira, nós temos casos, assim, muito semelhantes, né? A abstinência de substâncias psicoativas, como drogas, né? Olha só, por isso. Então, chega a esse ponto de gravidade mesmo, né? Para a gente encerrar, então, muita conversa, muita sabedoria, para que tenhamos adolescentes vivendo essa fase da melhor forma possível. É, acredito que a criança precisa de paz, né? Precisa de segurança, precisa de ter suas necessidades básicas supridas. E precisa também, né? De ser estimulada no afeto, no cuidado, no olhar pelo outro, né? Na responsabilidade. Na responsabilidade, no autocontrole, na autogestão. E, né? Exigindo de acordo com a fase em que ela se encontra no seu desenvolvimento. E esse respeito, né? O respeito aos pais, aos avós, aos tios. Exatamente. Entender normas sociais, né? Entender de figuras de autoridade. Isso é muito importante para que a gente não tenha aí outros transtornos, né? Posteriores, como o TOD, o próprio transtorno de conduta, né? Vamos falar mais sobre os transtornos aqui, combinado? Vamos, vamos sim. Estou disponível. Esse é o psicólogo Daniel Vieira com a gente aqui no Manhã Total. Obrigada, viu, Daniel? Ah, agradeço. E acompanha comigo agora, porque nós vamos dar dica para a turma. E aí Obrigado.